Cara, eu já tive a oportunidade de conversar com um moleque muito novo. Muito novo, assim, a minha nota de corte é 25, tá ligado? E, cara, esses moleques, eles parecem entender demais da vida, cara. Nossa, é uma arrogânciazinha, mas não do mal, né? Não, não é do mal, é justamente, é que assim, meio que tu... Ele tem certeza que aquele é o melhor jeito, aquele é o jeito de resolver o mundo, tá ligado? Sim, sim. Tu fica, caralho. A gente já foi assim, né? Não tem jeito. Olha o papo de velho, eu falei, eu já fui assim também, né? Mas é verdade, né? Ela tá com a barba aí já branca mesmo. Eu posso falar, né? Mas é verdade, né? A gente não tem... Nossa, eu nem lembro quem foi a última pessoa nova que a gente trocou ideia. Apesar de que os políticos que a gente tá recebendo lá, eles são bem novos também, porque eles representam, né? Uma linha de pensamento muito jovial, né? Tipo, a Samia Bonfim deve ter 32 anos, o Renato Freitas tem... Renato Freitas é um pouco mais velho, tem 39, eu acho. Os últimos dois políticos que a gente entrevistou. Mas tá tudo assim nessa faixa, sacou? Então, é uma galera que dá pra trocar uma figurinha legal, é um pessoal muito cabeça aberta e muito fácil de bater papo, né? Porque você sabe que... Mas da última vez... Quer dizer, eu acho que na primeira vez que a gente conversou, tu me falou que tem uma limitação, que é, cara, tem uns caras que eu não quero conversar, cara. Continua assim? Continua, continua. Agora mais do que nunca, né? Acho que eu acirrei muito o meu viés, assim, né, mano? E não por vontade, sabe? Foi acontecendo naturalmente pela necessidade que eu vi. Lógico que não é necessidade de todo mundo, mas eu fui abrindo a minha cabeça pra alguns conceitos e infelizmente, infelizmente mesmo, quando você se familiariza com alguns conceitos, você não tem como voltar atrás mais. Aí você pensa, caralho, por que eu fui aprender sobre essas merdas, mano? Era só eu ter ficado fazendo gameplay, mano. Tá ligado? Mas, e aí? Não tem como. O quê, por exemplo? Cara, você quer entrar nisso mesmo? Tipo, porque eu tô ligado que a audiência do Flow vai odiar esse papo. Beleza, eu falo, não tem problema. Quem me conhece na internet sabe. Eu fui me radicalizando à esquerda, né? Antes eu era uma parada... A primeira vez que eu vim aqui com o Rafinha, a gente tava falando, inclusive, sobre votar no Ciro e tal. E aquela parada... Eu ainda tava formando uma consciência política. Eu sempre fui um esquerdista pra qualquer conceito que a internet for me julgar. Pelo menos depois de 2014 ali, né? No começo era bem reacinha, bem despolitizado. Mas essa coisa foi se acirrando, foi ficando cada vez mais, entendeu? E não é por tesão, assim. É porque, porra, mano... Se você se interessa pelo tema, se você tem essa tendência a seguir esse viés e começa a ver como o jogo funciona, a tendência é... A medida que você já tem... Já pensa mais ou menos daquele jeito ali. Você vai estudando, fortalece o que você pensa. É, porque você vai se cercando desse conteúdo, né? Você vai seguindo figuras desse meio, você vai consumindo conteúdos desse meio. Então, naturalmente, a gente chama meio de um funil, né? Você tem alguns funis na internet. Isso não é, de certa forma, prejudicial, cara? Depende das suas convicções, né, mano? Porque se você tem a convicção de que você está fazendo o que é certo, se você acredita nisso de verdade, eu acho um pouco mesquinho... É desonesto com o público que eu falo. Mas eu estou aberto a todas as opiniões. Você não acha que umas são erradas? Não, não. Nem disso que eu estou falando, não. Eu acho que você está certíssimo, inclusive. Eu acho que... Eu gosto quando o cara... Eu acho humano quando o cara... Ele deixa claro o que ele está pensando, entendeu? E eu gosto mais ainda quando ele está falando a verdade. Porque tem vários que não estão também. Sim. O que eu estava dizendo era o lance de, assim, chegar para você... Você começa a seguir pessoas desse perfil ou que falam sobre isso e começa a chegar para você informações só daquilo e você vai se cercando, né? Que é meio como as redes sociais funcionam mesmo. Sim, sim, sim. Mas, porra, é... Eu, pelo menos, curto ver o que o cara está falando ainda que eu não concorde com ele, tá ligado? Sim, sim. Então, eu meio que tento tomar um cuidado para não ser cercado. Não sei se eu consigo, né? Não sei se eu estou conseguindo, na verdade. Mas... Então, de vez em quando eu apanho, por exemplo, porque eu sigo o Bolsonaro e eu sigo o Lula também, tá ligado? Eu sigo... Sei lá, eu quero ver o que está acontecendo. E deixa eu ouvir aqui a tua ideia. Mesmo que eu ache uma merda. Sim. Tá ligado? Sim. E eu não estou falando necessariamente de trazer no flow. Tá ligado? Estou falando de... Deixa eu só ver o que você está falando. Sim, sim. Porque tem uns malucos que falam as merdas com tanta convicção, cara. Sim. Que puta que pariu mesmo. Não, é foda. Mas você entende que quando você está em uma posição com a minha, onde... É complicado. É complicado porque é um pouco intransigente mesmo. E, infelizmente, é como é, entendeu? Eu vou... Se eu tenho a convicção de que tudo que o Bolsonaro está falando é uma merda, talvez seja importante realmente eu ouvir. E eu ouço. Eu ouço pra caralho. Ele é o tema número um do nosso programa. Então, a gente fala... A gente ouve tudo o que ele fala. Mas é difícil essa coisa de ficar tentando credibilizar umas figuras umas figuras que a gente sabe que defendem ideias diametralmente opostas às minhas. Então, sabe? Às vezes também é só dar murro em ponta de faca, tá ligado? Geralmente é dar murro em ponta de faca mesmo. Eu acho nobre a disposição. E isso não é uma coisa que só você faz, né? Eu sigo muito jornalista e todos eles têm isso, sabe? Por exemplo, às vezes eu caio num perfil X lá que eu falo, deixa eu ver quem que segue esse cara, sabe? E aí, pô, tem 30 em comum comigo. Por quê? Eu sigo um monte de jornalista, um monte de comunicadores. Então, tá tudo bem, sacou? Mas eu acho que eu... Puta, mano, eu já me estressei tanto com essa parada que é isso. Pô, eu tenho uma convicção. Eu entendo que eu tô fechando portas pra mó galera. Eu sei que aqui, inclusive, a audiência... Não tô falando que é uma audiência de direita, mas é uma audiência que combina com isso que você tá falando. Não, vamos ouvir o que tem pra falar. Eu não sou assim, entendeu? Eu não sou assim. Eu sou radical. Hoje eu sou radical, entendeu? E não dá pra compactuar. Eu não quero saber o que o Quinta Cataglia tem pra falar. Pode continuar falando. Não vou defender até o final o direito dele falar. Desde que, lógico, dentro das quatro linhas da Constituição... Roubando a frase do Bolsonaro aí. A Bolsonaro, que disse isso ainda hoje na entrevista pra Mônica Bergamo, que eu estava vendo também. Então, é isso. Eu sou interessado, mas essa parada de usar o meu espaço na internet. Pô, mas não vai receber ninguém no seu programa? Não vai receber um político de direita no seu programa? Não, mano. Não. E tá justo pra caralho. Afinal, todo mundo sabe o que você pensa, todo mundo sabe como você quer fazer o teu programa e, no fim das contas, o programa é teu. Pois é. Não, mas do caralho... Eu acho do caralho de verdade isso que você faz. Por mais que... A gente tem que olhar um pro outro e entender, ó, esse cara trabalha desse jeito, não é o meu jeito e acabou. Vamos conviver dentro do... Dentro dessas discordâncias que tem que existir. Entendeu? Mas eu não sou essa pessoa, entendeu? Mesmo quando eu tô fazendo poucas lá no UOL. E aí tinha também o patrão ali que falava, pô, mas não quer conversar com tal figura? Eu falava, mano, não. Eu tenho nenhum interesse de conversar com esses caras. Nenhum, velho. Nenhum, entendeu? Porque, primeiro, que eles... Muitos deles criminalizam o tipo de coisa que a gente tá falando, sabe? Muitos desses políticos... A gente só vai falar sobre comunismo, coloca no mesmo patamar do nazismo e fala que são duas doutrinas que assassinam e matam e que as duas tinham que ser proibidas, não sei o quê. Sabe? Não dá. As pessoas, se pudessem... Tem algumas figuras aí da extrema-direita que não tenho a menor dúvida que se pudesse apertar um botão pra eu sumir, apertava. Então, sabe? Fica dando... Tentar dar voz pra gente que quer destruir eu e tudo que eu penso. Então, é isso. Concordo que sou intransigente, sim. E tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Não abro mão disso, mano. Não tem problema. E, porra, o teu programa, tu falou que tu fala de notícia o tempo inteiro e de vez em quando tem os convidados. Você falou também que é isso... Você queria que o programa virasse. Sim. Isso aí faz parte do conceito, então. Como é que foi isso daí, cara? Tu pensou junto com o Lojo? Tu chamou o Lojo pra participar? É, não, não. Esse projeto era meu e do Buba, na verdade. Porque a gente... Eu e ele, a gente tá envelhecendo juntos, né? O Buba fez faculdade comigo. Então, a gente tem mais ou menos a mesma faixa de idade. Ele é um pouco mais novo só. Porque eu me atrasei um pouco pra entrar na faculdade e tal. E a gente tá envelhecendo e entendendo que tem um prazo... O tipo de conteúdo que eu faço... Não é um prazo, mas ele tava mudando já. E eu não queria ficar preso àquele formato que eu criei 13 anos atrás, de fazer as edições e tudo ser muito micagem. Mas também mudar o conteúdo assim da noite pro dia, pra dentro do formato vlog com jump cut, a gente entendeu que o podcast é uma linguagem que fazia muito sentido pra gente nesse momento, sabe? A gente falou, cara, vamos sentar e trocar ideia, em vez de só ficar... Pô, a gente vai ficar xingando o Bolsonaro micagem durante 12 minutos num vídeo, ou vamos tentar desenvolver ideias e tal, né? E como eu já tinha tido experiência com o Poucas e tudo, essa ideia começou a surgir com o Buba já há muito tempo, assim. Falou, velho, a gente precisa fazer um podcast sabendo que a gente vai ser mais underground, porque não é um podcast de convidado. Cara, mas então, eu discordo que é underground, cara. Tu sabe o quão difícil é colocar 10 mil pessoas ao vivo, amigo? É, a gente realmente fica muito feliz, é um verdadeiro trunfo, né? O Ibeste tá rolando lá e a gente tá do lado de vocês ali no... Se não me engano, é, entre os últimos quatro, assim, do Brasil. Daqui a pouco tá fechando o top 3 e tá lá o Flow... Pô, que interessante, acho que eu nunca falei dessa porra. É, tava lá o Flow, Inteligência Limitada, o Mano a Mano e o Desce a Letra Show. Cara. Pois é. Então, de fato, galera, não é underground, né? Não, não é, mas pertence a um movimento... Não é nicho, mas assim, a gente sabe que metade das portas do Brasil já estão fechadas, né? Porque nós somos um podcast com viés. Sim. Mas, por outro lado, a outra metade tá te olhando. E não é exatamente a metade, vai a um terço. Uhum. Né? É, é, pois é. Tem uma galera que tá aberta... Mas a gente sabe que a gente tem um discurso meio radical e que isso vai assustar, mesmo... Assim, a pessoa não politizada já vai olhar e falar, não, isso daí é demais pra mim, tá tudo bem. Era a proposta, sempre foi essa. Sempre foi essa. E a gente sabia que tava fadado a isso. Tipo, pô, com meu canal no YouTube, eu cheguei a atingir 5 milhões de inscritos, apesar de... Isso já faz bastante tempo e tá num platô há vários anos, mas esse número chegou lá. E eu falei pro Buba, mano, vamos dar o pé no chão, porque talvez a gente vá penar pra ter 100 mil inscritos aqui. Vai ser um negócio difícil, velho. Porque a gente tá se propondo a fazer um negócio que é novo. Porque você tem, por exemplo, os programas diários ali, jornalísticos, como o Pingo nos Is, da Jovem Pan, ou o Reinaldo Azevedo ali na Band News. A gente vem com uma proposta de fazer jornalismo freestyle, entretenimento jornalístico. Tipo, a gente não tá querendo dar opiniões fortes. E com viés bem claro, que pra mim é honesto. Então, mas a gente não traz nenhuma bagagem muito cultural. Assim como o Reinaldo Azevedo é um cara que conhece a Constituição de Cabo a Rabo e que fala com propriedade sobre os assuntos. A gente quer pegar esses temas jornalísticos e fazer entretenimento em cima. É comentar de um jeito engraçado. Meio catártico, porque o Brasil tava numa situação tão absurda que a gente falou, vamos tentar rir da desgraça de um jeito que não seja de mau gosto também. Mas vamos tratar com ironia alguns assuntos. Então, era um tiro meio certo, porque eu sabia que a galera consome esse tipo de conteúdo. Você é o Cauê Moura? É, já tinha esse negócio de, pô, eu vou conseguir trazer uma parte do público, mas vamos administrar nossas expectativas, tá ligado? Eu achei mesmo que a gente ia estar fazendo, às vezes, programa pra mil pessoas. Eu falei, velho, eu não sei. Eu não sei o que vai ser disso. Vamos arriscar. Fiz um investimento ali de construir o estúdio e tudo, comprar equipamento. Você me ajudou nesse começo também, tá ligado? O Jean, vocês colaram lá, deram uma força. Tem uma das câmeras que a gente usa, você que curte eu aí, do Daily Show, uma das câmeras é do Flo até hoje, tá? Falei pro Igor que eu preciso devolver pra ele qualquer hora.